Oi gente, estamos começando mais um vídeo, é o quarto episódio da série Stardoll A Série e hoje vamos dar continuidade à Universidade da Moda, né? Estou aqui com um novo look de estudante, porque agora entramos na Universidade da Moda que é a Stardoll Academy e então vamos tentar ir até o fim, né? Vamos tentar nos formar com muito estilo. Bom, como vocês podem ver também, eu dei uma mudada aqui na Switch, né? Coloquei esse tapetinho aqui mega fofo, agora eu ganhei um pouco de Star Coins, né? Então eu comprei esse tapetinho aqui, dei uma mudada aqui bem tranquila mesmo, bem simplesinha assim, trouxe a cama. Então é isso, essas mudanças que eu fiz também, mudei a cor do papel de parede, porque aquela costa que estava muito forte, eu queria uma cor um pouco mais fraca e acho que ficou legal. Então vamos dar continuidade aqui ao Stardoll Academy. Fotos da classe, né? Você também está esperando para tirar a foto da classe? Eu sou a Jacqueline, mas todos me chamam de Jax, que se pronuncia Jax, Jax, enfim. Nós temos que sair bem nessas fotos, quando ficamos ricas e famosas, todas as revistas vão querer elas. Vamos garantir que as nossas futuras nós não terão vergonha dessas fotos. Compre uma nova joia no Star Plaza. Quando se trata de comprar joia, eu sempre venho aqui no catálogo Beleza e Joia para poder comprar uma joia de Star Coins. Não vou pagar caro por uma joia agora, né gente? Pelo amor de Deus. Acho que eu vou comprar um brinco. Nossa, 112, não vou pagar isso tudo não. Aqui no final da página sempre eu tenho as joias mais baratas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bonito, hein? Rivera. É, esse aqui é bonitinho. Curti, curti. Hum, aqui vai começar a aumentar o preço. Então eu vou ficar com esse aqui mesmo, ó. De 29 Star Coins, achei bonito. Jesus, que altura. Esqueci de abaixar minha caixinha de som. É, ok. Cheguei ao nível 9. Valsam de Beleza, coloque sua nova joia e salve. Eu acho que este brinco vai estar na suíte e não no salão de beleza. Mas, enfim. A gente usa aquele óculos, né? Esse óculos aqui, ó. A gente usa ele. Salva. Tira de novo. E salva. Só que se eu voltar pra minha suíte, aqui no rostinho vai ficar aparecendo que eu tô de óculos. Então faz qualquer modificação aqui e salva. Agora eu acho que vai desbugar. É, deu uma bugada aqui, mas já já desbuga. Então vamos ver qual que é a próxima aqui. Mude de roupas e salva o seu look como novo top style. Olha, ganhei essa porta. Essa porta aqui dá pra fazer alguma coisa, hein? Vou vir pra cá. Vou usar esse brinco aqui como novo top style, né? Ok. Ficou legal. Tire uma foto e salve no seu livro do ano. Vamos tirar uma foto bem legal aqui, ó. Nessa parte da sala. Que eu acho que é o melhor lugar até agora. Eu sinto saudade da câmera antiga. Que a câmera antiga, ela tirava uma proporção bem maior. Essa daqui é bem limitada mesmo. Mas enfim, ó. Tá legalzinho. Ok. Meu Deus do céu, que altura. Eu posso imaginar que no futuro eu vou me perguntar que tipo de moda era essa dessa década. Mas o que eu posso fazer? Ao menos não estamos nos anos 80. Nossa senhora, hein? Que ignorância. Eu não acredito que já fomos convidadas para uma festa na Estardal Academy. Nós temos que estar lindas. Quem sabe quem a gente vai encontrar à noite. Vamos às compras. Não temos tempo a perder. Complete essa missão em 15 minutos. Compre dois itens após. Eu posso criar um look de festa. Vamos comprar então um look de festa. Agora desbugou ali a cara aqui em cima da minha doll. Eu vou... Eu vou vir aqui no catálogo. Vou fazer tudo no catálogo. Eu acho que é melhor. Porque aqui eu já compro os looks diretos. Bom. Aqui e femininos. Eu sempre opto por filtrar do que fica caçando peça por peça. Hum... Vamos ver aqui. Um look de festa. Vou pegar esse aqui que é bem mais... Bem mais chamativo. Só que ele é 150. Ai gente, ainda tem que comprar os negócios lá. Bolsa, sapato. Ai, não vou poder gastar isso tudo não, gente. Do céu. Ah... Ok. Então eu vou comprar um conjunto aqui de bermuda. Com blusinha. Isso aqui. Essa bermuda. Agora eu vou pegar uma blusa aqui. Ah... Tem como filtrar por... Manga curta. Acho que vai dar. Ok. Deu. Tô aparecendo umas blusinhas aqui já. Vamos ver aqui para o final da página. Que é onde estão os itens mais baratos. Tem que ser uma blusa lisa, né gente? Eu posso usar com... Com isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um body. Ai você coloca por cima. Ai ficou legal. Vai ser isso aqui mesmo. Quanto que deu tudo? 152. Nossa senhora. Mas ok. E dois acessórios fashion. Por exemplo, bolsa e sapato. Primeiro eu vou comprar esse aqui. Nossa gente. Do céu. Só 96. Tá muito caro. Sapatos. Tirar aqui. Vamos ver. Sapatos. Pega o mais barato. Se tiver de 10 aí tá ótimo. Ok. 20, 30, 40, 30. Aqui. De 10. Ok. Vai ser de 10. Não é muito bonito. Mas eu não tenho opção. Vamos ver. Bolsas agora. Bolsinhas. Esquece essa daqui do começo. 50. Aqui. 22. As da Basics. Acho que eu não vou achar mais barato do que essas bolsinhas da Basics. Vou pegar então... Essa aqui. Essa aqui. Gostei mais dessa daqui. E vamos comprar. Deu 32 tudo. Terminar projeto. Você estará pronta... Eu nem li a outra mensagem. Eu esqueço de ler. Porque normalmente ninguém tem costume de ler essas mensagens que aparecem, né? Mas eu quero ler. Porque até eu mesma quase não sei o que tá escrito aqui. E é bom que a gente se infiltra melhor, né? No Startup Academy. Você está pronta para debutar no mundo da moda, do design e da beleza? Use pelo menos 3 itens e salve como Top Style. Então vamos na suíte. Ah, é a missão da festa. E como eu disse pra vocês, a festa tá bugada pra mim. Mas eu acho que eu arrumei um jeito aqui. Que vai dar certo. Nossa, conta compra, ó. Bom. Então vamos... Eu não vou usar esse sapatinho por agora. Essa bolsa também não vou usar por agora. Esse aqui talvez eu use. Tirar esse aqui. Meu livro de estudante. Ahn... Aqui. Aqui. Aqui o body. E agora a gente coloca aqui, ó. Shorts. E a bolsinha. Essa bolsinha que eu não sei colocar essas bolsas aqui. Vai ficar assim mesmo, gente. Tá? Tá mais ou menos, vai. Dá pra quebrar o galho. Salvar. Entre em uma festa. Vamos entrar aqui nessa aqui mesmo. Agora aqui em cima. Não vai tá aparecendo pra vocês aí. Mas tem um negócio meu aqui de plugin. E ele tá bloqueado nessa página. Eu tô achando que é isso que não tá permitindo que eu entre nas festas. Então eu vou ativar esse plugin. Executar flash dessa vez. Deixa eu ver se vai dar alguma coisa. Deixa eu tentar recarregar a página. Aqui deu plugin bloqueado de novo. Ai, ok. Entrei, 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 entrei. Consegui entrar. Nossa, gente. Minha roupa tá toda bugada. Olha isso, cara. Minha roupa bugou aqui na festa. Nossa, tá travando super, 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 super. Nossa, todo mundo emo, gótico. É a pessoa aqui super simplesona. Deixa eu tentar tirar só minha foto aqui. Sem sair nenhum deles. Aqui no pôr do sol, ó. Que coisa mais linda, ó. Nossa, gente. Mas minha roupa tá muito bugada, cara. Tô até com vergonha de tirar a roupa desse jeito. Ah, mas não tem opção, gente. A dor tá bugado mesmo. A gente não tem o que fazer, né? Então, vamos tirar a foto aqui. No livro do ano. Perfeito. Você não vai adivinhar que eu encontrei na festa a Katy Perry. Nós conversamos por mais de uma hora. É claro que ela era só um empréstimo do Museu de Cera. Mas ainda assim, não é sempre que se tem a chance de conversar com a Katy Perry. Cara, tipo, ela encontrou a Katy Perry. E ela tá tratando como se fosse um nada. Tipo, ah, Katy Perry. Ok. Cara, essa Jax, acho que é Jax Jackson, não sei o nome dessa menina, já esqueci. Cara, ela é super metida. Ela é super patricinha. Eu não sei descrever o que ela é. Só sei que ela é muito snob, cara. Muito snob. Enfim, terminar o projeto. Então, pessoal, já completei aqui as três missões. E agora, nós vamos fazer as tarefinhas diárias. Visite a suite de dois usuários Royald. Aqui mesmo na festa chato, eu acho que eu já vi usuários Royald aqui, ó. Luane, a própria dona da festa que eu entrei, ela já é Royald. Eu não sei se é Royald, se é Royald. Enfim, tô aprendendo inglês ainda, tá, gente? Então, me desculpem. Ok, dois usuários Royald e two superstars. Aqui tem vários, ó. Superstar é uma coisa que tá até difícil de se ver no Stardust. Hoje em dia, todo mundo já prefere comprar o Royald lá direto. Enfim, vamos vir aqui a próxima superstar, ó. Miss Demons. Receber prêmios. Olha, vista-se meu caso especial, a gente vai ser uma festa. Mude sua maquiagem. E participar de outra festa. Ok. Então, acho que eu já consegui resolver meio que o erro da festa. Olha só. A maquiagem buga. Eu descobri como que desbuga. Isso aqui é uma sombra, né, cara? Perfeito, ó. Uma sombrinha verde, ó. Não tá nada combinando. Mas vai combinar. Deixa só ter dinheiro aqui, um dinheirinho a mais pra vocês verem. Agora aqui. Assim. Ótimo. Tá ótimo. Vou comprar um batom verde, vai ficar maravilhoso. E participe de outra festa para nos exibirmos com este novo look. Eu vou na festa dela mesmo, porque a festa dela tá muito mais vazia e tal. Ah, nem precisei. Só clicar ali na festa e já deu. Receber prêmios. Enfeitar. Visite qualquer suíte, redecore e tira uma foto. Visite o suíte de um amigo, redecore e tira uma foto. Nossa senhora, gente. Eu tô toda bugada com essa roupa. Vamos na festa, na festa ou não, na suíte dessa daqui mesmo. Nossa, nível 144 agora que eu tô vendo. É. Esse nível é até considerado normal, né? Eu já vi até de duzentos e poucos aqui nessas visitas que eu tenho feito. Vamos tirar uma foto aqui. Não precisa nem estar bonito, não. Tanto faz. E agora visitar a suíte de amigo. São duas que me adicionaram. Eu vou nessa aqui primeira, que me adicionou primeiro. E vou tirar uma fotinha dela. Aqui a câmera. Esperar carregar aqui, né? Uou! Nossa, esmegamente decorado. Tirar aqui, né? Tem a arvorezinha de Natal. Já que estamos em clima de Natal ainda. Perfeito. E vou ganhar seis Star Points. E é isso, pessoal. Completamos aqui. Então, falta dois para o nível dez. Vou ganhar mais dez Star Dollars. Vou ficar com cinquenta. É isso, gente. Então, você é uma estrela. Parabéns por completar seus desafios. Parece que você está pronta para ir no mundo Star Doll. Divirta-se. Cara, tipo... What? A Kali aparecendo do nada na suíte de outra Star Doll? Mano, eu não entendo a Kali. É sério, cara. Eu não entendo a Kali. Enfim, gente. É isso. Amanhã será mais três missões. E mais tarefinhas tiaras para vocês. Nossa, que casaco brega. Ok. Então... E também já desbugou aqui. A Kali que estava falando direto aqui desbugou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha para ajudar. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.